Fala galerinha, beleza? Aqui é o Final Player, junto aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de FTB Sky Adventures aqui pro canal E bora galera! Mano, depois que eu liberei aquela... Mano, quem assistiu aquele episódio que eu gastei 20 mil dólares Se você não assistiu, assiste lá. Mano, é muito importante até pra você mesmo que tá jogando essa série, véi, de verdade Porque, já que liberou tudo pra gente, se eu digito aqui, tier, qualquer coisa, mano, ó Tudo isso daqui, ó, que é quest pra gente tá completando, a gente tem no inventário Então, véi, isso é muito bom, mano! Caraca! Agora ficou muito fácil E eu peguei algumas quests aqui, das que já tinha no inventário aqui, tá ligado? Que no caso é... Hum, isso daqui, eu acho que eu falei até Que nem esses daqui de chickens eu tenho que mostrar pra vocês, que no caso é agora Esses daqui de chicken, de galinha não tem no inventário, que é o balde de liquid fertilizer O Circuit Board, o Shelter e o Fertilizer Spray Ó, você precisa fazer isso, né, o Shelter, que daí você consegue esses dois negócios aqui A utilidade... Hum, beleza, utilidade disso Chicken... Hum... Calma aí, eu não lembro... Ó, aqui, ó, Fertilizer Daí, ó, aqui sai o liquid fertilizer Mas daí, ó, é R... Como que... Dá pra ver aqui, ó Aqui, ó, Fertilizer, Fertilizer Mixer Pra fazer esse balde de liquid fertilizer, você precisa disso daqui, ó, Chicken Method Só que isso daqui, daí você coloca água, um balde aqui, é... Normal aqui em cima, que daí depois você pega Precisa de RF, pra fazer isso é... É cocô de galinha, sei lá E isso daqui é pra tá conseguindo... Uma coisa que só vem daqui, mano Que agora eu até esqueci o por... Pra que que era, mano Ó, com isso daqui... Pá, utilidade disso Tô tomando dano por causa das abelhas, galera Mas, ó, deixa eu ver Fertilizer Sprayer, eu consegui aqui, ó Saca só, tem aqui Tem também aqui o Fertilizer Mixer também Tem tudo isso daqui no... Coisa O Circuit Board, eu acho que é ele Que... Precisava... Aqui, ó Precisa de plástico Por isso que... Ó, precisa desse... Feeder... Fibers Que daí só consegue aqui, ó No Shelter Coisado aqui, ó Que é isso daqui, ó Shel... Shelter Que daí você pega isso daqui e pá Daí, ó, isso daqui mostrei como faz, né Que é o Circuit Board Recompensa Isso daqui também Isso daqui que é o Fertilizer Sprayer E o Liquid Fertilizer Ó, e a gente completou essa quest, mano Duas abas de quest fechadas já Isso merece seu like, hein Tem mais uma outra coisa Deixa eu sair um pouco dali Que eu tô tomando muito dano, velho Isso é chato Aqui embaixo eu fiz um negócio de... Fusão, mano Do Draconic Evolution Que é top Ó, Draconic Evolution Vamos entrar aqui, ó Em... Aqui, ó Fusão Craft E você tem que fazer isso, tá vendo? Aqui no meio, pá Bem da hora O jeito que eu fiz, ó Vou mostrar pra vocês que é mais fácil Eu coloquei quatro aqui, ó Um, dois, três, quatro Desse jeitinho em T E aqui tem outros também Porque esse tá branco E esse daqui tá roxo Esse daqui é a parte evoluída, entendeu? E, ó O RF tá aqui atrás, né Que já puxa direto E coloca aqui nisso aqui Com o conduto que eu fiz E agora eu vou dar o upgrade aqui Junto com vocês A energia aqui da bateria Tá uma delícia Tem 15G aqui Que no caso é 15 bilhões Se eu não me engano Tá tranquilo de RF Que tá cheio também Isso que é da hora E, ó Vou clicar aqui em Start Que é pra... Coisar, ó Vai dar o upgrade Rouba draconic Você começa por isso Com injetor normal Pra fazer ele É simples E olha só a fusão dele aqui, mano Isso é muito da hora, velho E ele vai rodar assim, mano Até... Dar upgrade, ó Ele tá fabricando aqui, ó E ele vai fundir, né? Vai ficar melhor Ó que da hora A fusão Tcharam Ficou roxinho A gente pega esse daqui E já era Ó, cadê? Tá sem... Item as coisas, né? Então, ó Vamos trocar aqui, ó Vamos colocar esse E como dar o upgrade? Deixa eu ensinar pra vocês agora Primeiro vocês vão montar isso daqui, ó Tudo branco, né? Do jeito que tava antes Essa parte aqui tava branca também Só que agora eu tô dando o upgrade Essa daqui é a base de craft das coisas Aqui no meio é isso que eu vou dar o upgrade Que no caso é o injetor O que precisa pra dar o upgrade nele? Tá vendo aqui, ó? Você coloca ele e sai o roxo Então você precisa de núcleo wyvern Núcleo evoluído E bloco Bloco Eu... Pelo que eu me lembro Preciso de diamante também Então vamos pegar aqui, ó Diamante Daí, ó Precisa de três agora pra acabar, né? As coisas Então são três diamantes, né? Beleza Três dima Colocar três dima aqui Mais três aqui E mais três aqui Ô, na verdade precisa de mais três ainda Que é aqui Deixa eu ver se tá certo isso É quatro de... É, quatro pá Beleza Daí aqui vamos colocar três bloco Vocês podem colocar em qualquer lugar, tá ligado? Tipo, os blocos Digamos... Esses itens, digamos assim, tá ligado? Qualquer lugar aqui dá coisa de craft Saca? Que nem, eu posso tirar esse diamante e colocar ele desse lado Só que daí, ó Eu vou precisar fazer isso Vou colocar três aqui E três aqui Viu como tá? E agora habilitou aqui o craft das coisas, ó Tem quatro diamantes Como o fabricador de coisa que viu, né? Tem três aqui E mais um ali Então tem quatro Aqui tem o que precisa Tem o que precisa E é só Estartar Tenho bastante energia E então Isso é bonito de ver Indo rápido E não acaba por aqui, galera Infelizmente Precisa de mais coisa E também pra quem Fez aquele negócio Gastou dinheiro, né? Aqui no coisa Você já tem um injetor aqui, ó Nível 1 suave Na mesa de transmutação, entendeu? E daí, véi É só dar upgrade Vou abrir já essa caixa de loot Ganho ferro Guarda, 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 guarda Essa espada aqui, ó Eu vou dar upgrade nela nesse vídeo Por isso que tô fazendo essas coisas aqui junto com vocês Tem isso daqui que eu preciso evoluir também Já vou até separar tudo já, mano Que acho que vai ficar mais fácil, véi De verdade Mas... Pera É... Triste a situação Vamos pegar aqui Tá faltando dois Já vai craftar o próximo Enquanto isso É melhor eu já ir separando mesmo Então... É... Um... Quatro diamantes, né? Beleza Separei aqui, ó Oito diamantes, né? Como pede Que nem tem quatro aqui Só que eu vou fazer oito dessa bagaça aqui, né? Precisa ser oito Que eu já tô aqui com coisa, ó Vamos mais uma A última Precisa de núcleo wyvern Isso daqui Quantos que precisa? Acho que é dezesseis É, oito em cada, né? Tem nove Acho que tá certo, mano Ó, e mais um ficou pronto Os três que faltou Então... Tira, tira, tira E... Coloca Coloca E já era, mano Opa Aí, agora sim E galera Vou continuar aqui com vocês Pegando a recompensa, né? Ó, essas daqui Que tem tudo também Que liberou Essas daqui, ó Também tudo que liberou no... No inventário lá Por causa disso É... Isso daqui também, ó Tudo, galera Que eu tô pegando aqui Ó, isso daqui tem que... Nossa, é quest, mano Vou completar agora, véi Vou fazer esses três aqui Junto com vocês Um injetor wyvern Draconiano E caótico, véi Vamos nessa Ficar bolado aqui Ó, tá pronto Daí... Hum... Se eu colocar trinta e dois aqui Colocar oito e dezesseis Será que ele já saca? Não Tem que ser separadinho Bonitinho Mas... Pera Na verdade São quatro dimas separado Então esses daqui Pode ser junto Pá, 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 pá Esses daqui Como é? Separado também Opa Vem em mim Pá, pá E agora Foi, mano Então... Primeiro deixa eu pegar isso daqui E... Haha Tá ligado Daí agora Já era Start Isso daqui eu não vou usar mais Ótimo E agora só esperar, mano Hehe Que da hora Primeiro injetor draconiano aqui E... Hum... Tá ligado Daí agora tem que evoluir tudo isso daqui Rapaziada Tudo Trocar pra esse laranjinha Vamos pro próximo já Dois Cara Nossa Carrega rápido, hein Que da hora E é da hora esse choquinho subindo, mano Ó Ele vai passar aqui E vai lá pra cima Nossa, muito louco, mano Draconic Evolution Oh Que top Hehe Vamos fazer mais um Essa espada que eu quero fazer, mano Ela dá 35 de dano por golpe Então ela é boa E essa daqui dá 25 Mano A espada vai deitar Vou dar upgrade nela Vou ficar pesado, fi Cadê minha carteira? Ah, é, tá aqui Eu nem formei mais dinheiro, galera Vou ser bem sincero com vocês, mano Tô bem vagabudo Eu entrei agora pra jogar, mano Eu tinha deixado antes Juntar um pouco de energia E fazer... É, eu peguei essas coisas aqui da quest Pra mostrar pra vocês, né Mano Pra vocês terem uma noção Eu tenho 39 recompensa 1 claimage Que no caso é não claimada, né Não pego Que no caso, ó Tem essa daqui também Estrela de claim ômega Ó Aqui Nossa, ó Deixa eu mostrar pra vocês É, esses daqui Vocês tá ligado A espada Isso daqui também É, beleza Eu vou clicar aqui, ó Pra me recolher tudo de uma vez 38 recompensas Eu vou claimar agora, tá ligado? Ó, deixa eu até pegar essa bolsa Primeiro deixa eu guardar o dinheiro E a bolsa Ó, esses daqui, ó Vou deixar ali dentro Já tá cheia já E saca só, galera Pegar todas as recompensas De uma vez só Em 3, 2, 1 Dá uma liga Tops Ganhei, ah Modificador criativo Olha que da hora E caixa de loot Deixa eu abrir ela aqui E ganho um ticel Joga pra cá Esses dinheiro Vai tudo aqui Pra dentro Perfeito E esse negócio aqui Eu vou colocar ali pra cima Já ficou outro pronto Vamos pro próximo Ó, mesa Tem isso daqui também Deixa eu ver aqui O negócio de spike Spice, sei lá Aqui, ó Spice rock Hum, precisa de 2 E fruit Beleza Ó, tem até essas coisas aqui, ó Que eu nunca fiz, galera Eu tô pegando com vocês Tá ligado, né? Ó, fruit Aqui Nossa, tomara que tenha Todas essas coisas aqui, ó Pronto 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 Forno e gelado Um forno e duas geladeiras Aí Aqui Aqui E Co-wingar Né, esse daqui Deixa eu ver Pia E kitchen Não sei se é duas pia Aqui Aqui, ó Kitchen também Vou pegar duas Vou pegar daqui também Vamos ver Esse daqui Não Pia Sim Kitchen Foi Hack Hack de utensílios Acho que é 2, sei lá Ah, foi também Toaster Toaster E Mais um Tá faltando só Isso daqui Que é o Co-wingar Precisa de uma bigorna Mano Qual que é? A bigorna tem que cair em cima da vaca Pra ela entrar aqui dentro Ó Aqui jarro Precisa do jarro normal, né? Milk jar Ó, milk jar Vou pegar até mais Bigorna Vou pegar aqui uma bigorna Até mais, né? Do que eu não sei Agora tem que esperar Nascer uma vaca, mano As vacas que tinha Que eu matei tudo Os bichos que tinham Eu matei tudo também Tem que esperar agora Daí depois eu faço Esse negócio Deixa eu abrir Essa caixa de loot Ganhei um Vibrant Crystal Bacana E Nossa, ficou mais um pronto Já tô na metade Já do processo, galera Olha que bom Faltando só 4 Depois eu vou ter que fazer Tudo de novo, hein? Nossa, é triste O negócio da vaca Vai ficar por último E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 quests pra pegar E aqui tem 9 quests Sem pegar Então vamos clicar aqui Pra pegar tudo Estouro E deixa eu ver aqui Se tem mais alguma coisinha Que nem esse Cake Base Então, ok Ó, eu tenho aqui O End Chocolate Isso daqui Precisa fazer depois Cake Base Precisa fazer o Rice E galera Esse vídeo vai ser encerrado Por aqui, mano Porque é o seguinte Já ficou uns dias Sem vídeo aqui Porque, mano Tô fazendo um negócio Do injetor caótico Tá ligado? E demora muito, véi Eu tô fazendo ele ainda Então tô postando Esse vídeo aqui pra vocês Pra não ficar sem vídeo De novo Então, como esse vídeo aqui Espero que vocês gostem E eu acho que ainda hoje Ou amanhã Vai tá saindo Essa parte da fusão Do Dracônica e Caótica Tá ligado? Porque ele não tá caótica Acho que é draconiano Tá laranja, né? Os negócios que fazem fusão aí Vocês assistiram no vídeo Tá laranja E o Caótico E o Caótico Ele é preto, mano Então é muito mais louco Eu tenho que farmar Muito mais dinheiro E eu já fiz essas coisas Em off já, mano Então só aguardem, mano Então ativa o sininho Deixa o like Se essa série despertou Curiosidade em você, mano Embaixo tem a playlist Com todos os episódios E é nóis, galera Muito obrigado Seja com o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau